Fala pessoal, vamos lá, estou na cidade de Curuçu, Argentina, esse aqui é o hotel que eu estou, um hotel muito legal, barato, foi em torno de 4.500 pesos, acho que dá menos de 90 reais, 80 reais, não sei. E aqui está a motoca, já está pronta para sair, agora são 7 horas e 45 da manhã, aqui está minha badjade, vou falar para vocês, se fosse uma Royal Enfield e eu colocasse esse saco aqui em cima, os fanboys iam ficar bravos, iam falar que isso aqui não se pode colocar um saco de lixo em uma moto premium, mas está aqui pessoal. A moto está indo de boa, sem qualquer tipo de ocorrência, está imunda e eu vou trazer para vocês nos vídeos lá no YouTube, todos os detalhes dessa que é a primeira e maior viagem internacional que uma moto já fez, a badjade já fez partindo do Brasil. Isso aqui é um momento histórico, tá pessoal, vai entrar para a história do motociclismo nacional, são 4 países, valeu.